Fala aí pessoal, bem-vindo de volta ao canal do Denerdon Agora eu vou gravar, vou narrar essa luta Uma das lutas do Ressaca Friends, essas são as finais aí Quem ganhar, essa é a semifinal, quem ganhar vai pra Loser's Final Que aí vai ter a chance de ir pra grande final Quem perder aí fica em quarto Dener foca, eu contra Gabriel Tony Seus B-Loss Let's go Agora algum sozinho Chate From Abel gleich Piga tudo 3 Da ali Connect . 1, 2, 1, 2, 1 Não deu tão forte de um, slide, golzinho, grab, não consegui quebrar, é um mais dois, aquele combo bonito, já faz o ki charge e tomou o 4, combinho com o raid do teve o dinheiro, meu Deus vai desse lado é uma bosta, 1, 2, 1, 2 e charme de braço, ah, derrei lá do GF, tomei um rock kick, vai levar uma parede, ai ele vacilei, tinha que ter no FF3 na minha opinião, pra quebrar a parede ali, da volta no FF3, FF3 não, FF3, levar pra outra parede, sei lá, aí deu pra mim o que acontecesse, ih, me pegou no 2, 1, valeu as 4, 3, 2 e parei de mal, SPLAD, BOOM, 2 round pro Gabriel, tô tomando pau, tipo começo bem, mas depois eu tomo uns combos e, que lol, lol é foda mano, dá muito dano com os combos, principalmente o Forest, uuuh, uuuh, não puni, eu peguei o puni com a WGF, aquilo lá, menos 15, já consegui um N, mas, tem que estar treinando offline, isso aí é uma coisa muito difícil de punir, pegou voando, boa, uuuh, ai já faz o ki charge, ai eu vacilei, deu o golpe errado, tinha que ter dado um golpe doidão, que ele não pode defender, com aquilo lá, PERFECTO, 1 a 0 Gabriel, próxima luta, Gabriel tá jogando bem melhor, acho que ele roubou, roubou os poderes dos caras lá no Paraguai, só foi lá só pra absorver, igual os caras do Space Jam, tá ligado, e agora, luta 2, é FT2, tá, esqueci de falar, é, casuia seu mal, e o cara não fala nada, essa música é bem legal, é F3 que eu saiba que eu vou dar um backdash, que começou assim da outra vez, uuuh, fui abaixar, ele fez aquele mix up do slide, lembre-se garotada, sempre tome um slide, porque não vale a pena tomar um monte, ai dessa vez eu abaixei, olha, olha aqui, que ajuste, que ajuste, levou pra ele, termitinho com o rei back 4, back 4, uuuh, ai eu puni, bonito, ai vacilou, hein, Gabriel vacilou bonito, eu vi ele ficou tipo, puta que bosta, eu vi ele Gedi nasceu nossa, rico em vez de chat, hãe, monorada, fã, errei porque eu vi desse vídeo, eu vi esse tipo de caixa língua, não tantoᅖ fãa, uns ópicos, hães, que não é um normális, que não tem feito esse novamente de novo! kry bi me pegou duas vezes, né? eu tô com vantagem tem que manter a vantagem na quebrou e grab agora é que tá na vantagem punir e wf wf troca boa boa nossa que merda que eu fico para de fazer isso se jogou com tudo somersault dss beleza ela aí tentando pescar não conseguiu que não é minha tentei voar e tomei lá no saco ali um round pra cada olhinho web a quem quebrasse porra não pode deixar não pode deixar um belo com mas o f3 não pegou o que merda do que ele não pegou na vez é o suíter e fedora submetamete aí já se lhe não percebeu a parede de que deu o dss para ele tratado o f3 f f3 igual agora aquela parte nossa lembra essa parte fiquei falando caraca que eu faço um pegou no grab na orelha da mec 2 e wf porque por causa a que só tem essa foi muito soltura o info a rasteira do outro todo só o soco na hora eu falei tá só foi certo essa é o f3 achou que é da outra wg abaixou o peguei peguei levantando olha olha que movimentação movimentação agressiva o eu acho que é cancelado de novo óbvio ai e lá você vai ficar com a sua trama do bolo e pra peguei na parte do rosto de antia e para fechar ohhh boa 1 a 1 ai eu tinha toda a chance que eu podia colocar lá do rosto agora eu podia ir para qualquer lado e começa o segundo round rápido né não tem nem espera obrigado a lista por gravar não é zoeira não é que gravou pra mim o replay, estou regravando com a minha voz sexy. Péssimo, não foi nem trade, né? Ih, vai levar pra parede. Nossa, pegou na pontinha. Dá um pulinho pra trás. Uh, dá um back 2, counter hit, dá um back 2 não, dá um for 2. Vai levar pra parede. Uh, que ajuste foi esse? Sentiu orgulho de mim quando eu fiz esse combo. Dá um back 2. Ah, defendeu real sweep bonito, não puniu, mas deu um dragão tail. Meio arriscado, mas deu certo. Uh, tentei o 4, mas não deu certo. Ih, tô vendo com o dragão tail na parede. Pega tudo, né? Tô deitado no chão. Um, dois, um. Chute de Michael Jackson, um golzinho. Dragão tail. Nossa, eu não sabia o que fazer. Ele tava muito agressivo. Oh, passei por baixo do raio. Ah, deve ter dado FF2 que é dar uma parede. Ainda aproveitou ali. Vou mix up pra dar um drag out. Real sweep. Opa. Um pouquinho. Uh, é da BF2 bonito. Agora é pra matar essa, dá um golpezinho. Não! Inventei moda, eu tô vendo cu. Essa parte aí eu depois lembro que eu fiquei, puta que bosta que eu fiz. Aí eu já tô vendo cu, ó. Fiquei... Aí ele, ele, ele se empolgou de ter sobrevivido e eu fiquei tipo, triste de ter cagado. Não tô pensando na palma não, mas tipo, mais ou menos isso. Grab, que tem que quebrar, e eu já tava cabisbaixo já da merda que eu fiz. Não pode, você tem que esquecer o que é a merda que você faz nas lutas. Você não pode levar pro próximo round. Tentei interromper, não deu certo. Que é menos 12. Eu já fuderei, dá pra dar um, dois fácil, tipo, mas eu demorei. Mas tomei counter hit no último. O negócio é tomei grab de novo. E pode dizer adeus, porque a minha vida tá 100%. Aí o soquinho só pode ser perfecto e tomei na boca do estômago e acabou. 2x1, Gabriel. GG, moleque.